No Saiba Mais dessa semana, vamos falar sobre cobrança de custas judiciais no Brasil. E para discutir esse assunto, vamos conversar com o Dr. Miguel Ângelo Cansado, diretor tesoureiro do Conselho Federal da OAB. Dr. Miguel, e que consiste o sistema de cobrança de custas judiciais no Brasil? Esse é exatamente o motivo da instalação dessa comissão, na minha visão, instalada pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, ainda o ministro César Peluso, é que nós temos hoje uma disparidade de sistemas, nós temos uma multiplicidade de sistemas, cada unidade da federação com critérios diferentes, critérios totalmente desintonizados uns dos outros. O que se quer agora, com esse anteprojeto estabelecido a partir dessa comissão, do trabalho dessa comissão, é criar um sistema uniforme para que o cidadão, o advogado, que é, na verdade, o maior usuário do Poder Judiciário, saiba por que pagar e como pagar para ter acesso à jurisdição. Então, é criar um sistema lógico, um sistema mínimo de referência, ainda sem valores absolutos, para todas as unidades da federação, até respeitando as características de cada um, mas fixando critérios objetivos para o estabelecimento dessa lógica de cobrança de custas em todo o sistema de justiça do país, à exceção da justiça do trabalho. O que prevê a Constituição sobre as custas judiciais? A Constituição prevê, inclusive, que o cidadão tem o direito de acesso ao Poder Judiciário, independente do pagamento de taxas e custas, não é? É a gratuidade da justiça. E aí, claro que para situações em que ela precisa ser aplicada. Mas o nosso foco não é a gratuidade da justiça, é uniformizar e, com isso, baratear, inclusive, o acesso ao Poder Judiciário. Doutor, em que consiste o sistema de cobrança de custas judiciais no Brasil? Como disse há pouco, ela é regulamentada pelos próprios tribunais, em cada unidade da federação, de forma muito esparsa, com legislação confusa, legislação estadual, com critérios que não se interagem de um estado limítrofe para o outro, por exemplo, do estado de Goiás para o estado do Mato Grosso, ou do estado de Goiás para o estado de Minas, há divergências, diferenças gritantes. Há pouco tempo, sustentei no Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da OAB, em que apresentei o seguinte exemplo. O valor da causa, numa execução de um milhão de reais em Goiás, atingia, quando da demonstração, algo em torno de 38 mil reais para custas iniciais, ou seja, para início do processo no Poder Judiciário. Em uma outra unidade da federação, Limítrofe, portanto, um estado vizinho, algo em torno de 980 reais. Então, este quadro é um quadro que cria confusão para o cidadão e, por isso, insegurança para o cidadão, que é o destinatário final do serviço do Poder Judiciário e de todos nós, advogados. Quais são os critérios adotados pelos tribunais para fixação dessas custas? A legislação é a legislação estadual. Hoje, vizem leis estaduais fixando, conforme o valor da causa, conforme cálculos elaborados pelos próprios tribunais. O que fez esta comissão? Durante dois anos, nós percorremos o Brasil, realizamos audiências públicas, ouvimos aos tribunais, ouvimos a advocacia, procuramos ouvir a sociedade. É claro que críticas vão vir, até algumas já surgiram, dentro da própria advocacia, quando estabelecemos um critério de percentual máximo, já ouvi crítica a respeito disso. Mas o importante, e é bom que o telespectador saiba disso, é bom que o advogado esteja sintonizado, enfim, com todos os que fazem parte, inclusive, do sistema de justiça, advocacia, ministério público, magistratura, que saibam o seguinte, que essa discussão é uma discussão importante, que era preciso que fizesse isso, que se tivesse o início de uma discussão, para quem sabe chegarmos logo, porque isso ainda tem que passar pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, que encaminhará ao Supremo Tribunal Federal, que aprovando, ou com as alterações que fizer, encaminha ainda ao Parlamento, ou seja, isso ainda tem uma longa tramitação, mas ao menos é um bom começo para sintonizar a forma de cobrança de custas no Brasil. Existem diferenças nos valores das custas processuais no Brasil e no exterior? Ah, sim, países como a França, por exemplo, na França, a maioria dos processos não tem custas no primeiro grau de jurisdição, mas tem custas altíssimas no segundo grau, ou seja, na fase de recursos. No Brasil é exatamente o contrário, nós temos em algumas unidades custas altíssimas, Goiás, Paraíba, Paraíba os valores são muito altos, nós temos custas muito altas para acessar o Poder Judiciário, e valores em algumas unidades irrisórios para recursos. Nós não queremos fazer, isso é importante, não se quer fazer com que as custas sejam impedimento para a interposição de recursos, que seja uma limitação ao exercício do direito de defesa, à amplitude, ao duplo grau de jurisdição, nada disso. Mas também não se pode admitir que a recorribilidade seja tão barata quanto é no Brasil hoje. Então, isso é uma discussão que já gerou muita polêmica, e é bom, das polêmicas também conseguimos construir boas soluções, tomara que seja assim nesse caso. Quais os motivos para esse disparate de valores das custas judiciais no Brasil? Exatamente o que motivou a instalação dessa comissão, a falta de critérios, a falta de um parâmetro de controle. Com a criação do CNJ, muitas barreiras vêm sendo rompidas, ao longo dos seis anos de funcionamento do CNJ, muitas questões de gestão do Poder Judiciário, que cabe ao CNJ, a administração da justiça, cujo papel final cabe ao CNJ, a própria questão correcional que cabe ao CNJ e em um outro contexto, muitas questões vêm sendo resolvidas. E como não há hoje um critério, não há parâmetros definidos, por isso há essa disparidade toda. E o que se quer agora é exatamente estirpar essa divergência de valores que cria, como disse, insegurança ao cidadão. As custas processuais atuais são acessíveis à população? Em muitas unidades da federação, não. Eu citei alguns exemplos aqui, Goiás e Paraíba, especificamente, mas há outros estados em que as custas são inacessíveis. E em alguns estados, o acesso à jurisdição gratuita, a chamada assistência judiciária, justiça gratuita, ela é muito limitada. Ela é ineficiente até. O Poder Judiciário, com toda a sua carga de processo, com todo o seu acúmulo de processo, o próprio CNJ, no Justiça em Números, do ano de 2011, divulga algo em torno de 85 milhões de processos tramitando no Brasil. Uma taxa de congestionamento que passa de 70%. Então, isso mostra que há muito ainda a ser corrigido. E no que se refere ao acesso ao Poder Judiciário, a limitação das custas é significativa. A limitação é razão do valor das custas em muitas unidades da federação. Em que consiste a proposta do projeto de lei elaborada por um grupo de trabalho do CNJ? Esse projeto de lei é um começo, não é? É um anteprojeto, na verdade, um anteprojeto de lei que será encaminhado, como disse, nessa tramitação toda, CNJ, plenário do CNJ, depois o Supremo Tribunal Federal, e aí o Parlamento, Câmara e Senado. Consiste em estabelecer regras uniformes para a cobrança em todo o país. Não se quis, isso foi discutido, não se quis estabelecer valores absolutos para todas as unidades da federação do EAPOC ao CHUI, porque não era possível. Chegamos à conclusão de que não era possível e nem conveniente que assim fizesse, pelas vicissitudes, pelas características continentais mesmo do Brasil, de um país grande como o Brasil. Mas o que se quis? Estabelecer regras para a cobrança, de maneira que cada uma das unidades da federação, 27, 26 estados e o Distrito Federal, estabeleçam valores para as justiças estadual e federal, à exceção da Justiça do Trabalho, que sejam compreensíveis e que deem o mínimo de sintonia entre elas todas. Esse é o foco principal, fundamental. E eu acho que ainda há muito o que ser contribuído, o que ser agregado a esse anteprojeto, que foi elaborado por um grupo, presidido pelo conselheiro do CNJ, Jefferson Cravichinche, mas composto por técnicos, por representantes da advocacia, ele próprio, o conselheiro Jefferson, e eu, por integrantes dos tribunais de justiça, técnicos envolvidos com essa área, enfim. Procuramos condensar as compreensões todas, mas é certo que ainda há muito o que corrigir.